Música Olá, bom dia! São 9 horas e 59 minutos e o boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. O juiz da segunda vara federal, Marlon Souza, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança a seis advogados presos em novembro do ano passado durante a operação La Muralha da Polícia Federal. A fiança aplicada a cada advogado foi de 40 salários mínimos, no total de R$ 35 mil. A condição é necessária para que os advogados possam responder o inquérito em liberdade. Apenas o advogado Luiz Sérgio Vieira Alves ainda está sem o direito à liberdade provisória. Segundo o Ministério Público Federal, há indícios de outros crimes relacionados a ele, como lavagem de dinheiro, que o impedem de obter liberdade. A operação La Muralha tinha como objetivo desarticular uma facção criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, operando o tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, roubos, homicídios, sequestro, tortura e corrupção de agentes públicos. Dos sete advogados presos durante a operação, seis foram denunciados. A advogada Rosângela Amorim da Silva foi a única que não foi indiciada pelos crimes que possam estar ligados à facção criminosa. Baixa no crime organizado. Depois de quase dois anos foragido, o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, foi preso pela Polícia Federal em Pacaraima, fronteira com a Venezuela. João Branco, líder da facção criminosa, a família do Norte estava foragido desde o dia 8 de março de 2014. Ele foi preso nesta quinta-feira. João Branco foi preso quando tentou entrar no país em um carro escoltado pela fronteira. Foi na cidade de Pacaraima, divisa com o Venezuela, que policiais federais notaram que a identidade dele era falsa. O nome que o narcotraficante usava era Jonatas Pérez Soares. O que mais chamou a atenção da polícia foram as informações erradas. O ano do nascimento era 1979, mas o RG só havia sido expedido em 2014, além da cidade de Nascimento, Cajazeira, que não fica em Pernambuco, mas na Paraíba. A prisão do narcotraficante é um alerta às autoridades caso haja um repique de violência aqui na capital. O policiamento deve ser intensificado. Onde alguém liderava e mandava, agora não tem mais. Se esse espaço vazio vai ser ocupado por alguém pior ou melhor, o tempo dirá. O que nós prometemos é que vamos continuar brigando, continuar lutando, continuar prendendo criminosos, que é o nosso trabalho. João Branco é o principal suspeito de matar o delegado Oscar Cardoso em março de 2014. O Ministério Público Federal investiga na Operação La Muralha desde dezembro do ano passado por comandar uma organização criminosa em Manaus e na Tríplice Fronteira. A operação cumpriu 86 mandados de busca e prisão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a prisão do narcotraficante João Branco deve influenciar na redução dos crimes. Ele era quem comandava a criminalidade em Manaus. Ele vai ser transferido para um presídio federal no Paraná. Este criminoso de um local que não podia ser alcançado determinava ações de crime organizado, inclusive homicídios, aqui na capital. Isso quem diz é a própria Operação La Muralha da Polícia Federal. De acordo com as estatísticas, em homicídios, 70% dos assassinatos em Manaus têm ligação com o consumo e tráfico de drogas. O que contribui para os cerca de mil presos no sistema prisional serem indiciados por homicídio. Já conseguimos prender de janeiro e fevereiro quase 40 pessoas, em praticamente 60 dias. Então significa dizer que o trabalho está avançado agora. Agora os três principais líderes do maior esquema criminoso da região, Família do Norte, estão presos. Zé Roberto, João Branco e o irmão dele, Manuel Pinto Carioca. Na tarde desta quinta-feira, membros da Federação das Indústrias do Amazonas estiveram reunidos. Entre as reivindicações está a participação da indústria na elaboração de novas leis de incentivos fiscais. A reunião teve como objetivo discutir com o governo, prefeitura e superintendência melhorias para as indústrias amazonenses. E eles nos pediram para vir aqui também para falar um pouquinho sobre o governo, as expectativas, o que nós estamos planejando de curto e médio e longo prazo para esse estado, não só em relação ao polo industrial de Manaus, mas também a um outro polo que está se construindo, que passa pela mineração, pela piscicultura, pela fruticultura, que passa pela biotecnologia. Quer dizer, é nessa linha que a gente vai discutir com o segmento industrial. E no momento em que estamos passando por uma crise financeira que atinge todos os setores da economia brasileira, a intenção é se ajustar com todos os poderes para buscar alternativas que possibilitem uma saída para essa situação. Para que nós possamos alinhar as nossas reivindicações com o governo do estado, porque nós temos que trabalhar emanados para que a gente consiga elaborar um plano de governo para que se possa cada vez mais desenvolver o progresso do nosso estado. Uma das pautas prioritárias da FIEAM é a participação na elaboração das novas leis de incentivos fiscais, assim como o apoio à diminuição da burocracia na aprovação dos processos produtivos básicos. Para a SUFRAMA, os PPBs são uma prioridade. Porque nós sabemos que hoje, se temos uma oportunidade de gerar emprego e negócios, essa oportunidade é por meio da aprovação desses PPBs. Então, definitivamente, o PPB está na nossa falta de prioridades ao lado da Federação das Indústrias. Cerca de 600 mil motoristas devem pagar o IPVA este ano. E quem não tiver nenhuma multa pode ganhar até 10% de desconto, além do desconto já concedido para quem paga a cota única. A Cefaz espera um crescimento na arrecadação. O licenciamento do carro do Joel Bisson vence este mês. E ele vai desembolsar R$ 574,00 para pagar a taxa de IPVA se quiser continuar rodando com o veículo. Se eu for parcelar, eu não vou ter o documento do carro. Eu preciso do documento do carro. Se eu for pegar uma brite, mesmo assim vai cair multa para mim. Eu não quero nem saber, pessoal. O pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores já está valendo. O calendário pode ser consultado no site da Cefaz. Ano passado, a Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas arrecadou R$ 290,00 milhões com o imposto. E este ano, o montante deve ser muito maior. Nós estimamos que o IPVA deverá arrecadar em torno de R$ 345,00 milhões. Esse é o que nós orçamos para o ano de 2016. Os donos de veículos têm a opção de pagar o IPVA à vista ou parcelar em três vezes. Quem pagar em cota única terá 10% de desconto. Os motoristas que não levarem nenhuma multa também vão ter vantagem. Aqueles motoristas que não tiveram pontuação na carteira, eles têm um desconto até 10% e que pode ser solicitado, juntamente com o pagamento da cota única, pode ser solicitado através do site da Cefaz. Já quem atrasar o pagamento pode ter dor de cabeça. Se o carro for apreendido pela polícia, por exemplo, além de pagar o IPVA, tem que pagar também os juros e as multas para regularizar a situação e cobrir os gastos dos dias em que o carro ficar parado no pátio do Detran. Agora vamos falar de futebol. O time sub-20 do São Raimundo fez o último treino antes do jogo contra o Rio Negro na Arena da Amazônia. A partida vai servir como teste para os Jogos Olímpicos. No último treino do time juniores do São Raimundo, deu para avaliar a equipe e definir os jogadores que vão enfrentar o Rio Negro em um amistoso na Arena da Amazônia. Para a nossa equipe, eu acredito que há algumas faltas de entrosamento devido a equipe ser uma equipe nova, se reestruturando agora, mas para sábado eu te garanto que 90% da equipe vai estar bem entrosada já. A partida vai servir como um teste operacional do estádio para receber os Jogos Olímpicos em agosto. Pela primeira vez fará um jogo na Arena da Amazônia. É um estádio de primeiro mundo, um estádio que poucos jogadores terão a oportunidade de jogar. Confiante do trabalho que vem desenvolvendo, o meio atacante Bruno promete fazer bonito para uma plateia de 40 mil pessoas. O time vem mudando constantemente, mas a gente vai acertar tudo hoje para sábado, está todo mundo entrosado para a gente conseguir a vitória. Eu sei que eu vou dar o meu melhor para ajudar a minha equipe para nós sairmos com a vitória. E já tem jogador dando palpite para o placar. 3x0, 3x1 por aí. A partida será amanhã, às 15h, na Arena da Amazônia. Os ingressos já estão esgotados. São 10h08 e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa agora. Obrigada pela audiência. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho